Hoje é sexta-feira, dia da nossa coluna de cultura com Cristina Aragão, que já está aqui ao meu lado. Eu fui a uma exposição sobre art deco e art nouveau aqui no Rio e é interessante porque há uma grande confusão, né? Eu mesmo cheguei lá, não sabia o que era o nouveau, o que era o deco e aí o próprio curador me falou, fica tranquilo que todo mundo faz confusão, até eu mesmo faço confusão. Então vamos lá, vamos conhecer essas diferenças, que também fiz uma reportagem. Estamos aqui numa viagem ao início do século XX. A arte nova, assim foi batizado tudo que se produzia com entusiasmo de um mundo que se tornava maior. Maior porque a burguesia em ascensão começava a viajar de navio e os artistas refletiam esse movimento, essa arte nova, art nouveau em francês. O exotismo, aos olhos dos europeus, tomava conta da cabeça criativa dos artistas, como, por exemplo, essa flor do Egito. Vamos agora ao que se chama art deco, artes decorativas. Seguimos caminho e vemos o que ainda temos pelas nossas cidades brasileiras dessa art deco. As fachadas, por exemplo, dos prédios e esse monumento máximo da art deco no Brasil, que é o Cristo Redentor. E em São Paulo também temos um exemplo de art deco, que é um instituto biológico em Vila Mariana. Você não diria que esse corrimão é ultra atual, ultra moderno? Pois é, ele é lá dos anos 30, está no Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro e ele é um outro bom exemplo de arte decorativa, art deco. Foi sendo conduzida por essa bela exposição pelo curador Márcio Reuter, um craque em art nouveau e art deco. E do alto do seu entusiasmo, ele me contou, por exemplo, que... Essas peças, quando vieram para o Brasil, elas eram vendidas em joalherias, porque eram consideradas joias. Vejam vocês como tudo realmente vai se formando. Para mim, essa é uma das peças mais bonitas dessa exposição, um móvel absolutamente limpo, graças a essa imensa leveza visual. Ele servia de vitrine numa loja aqui no Rio de Janeiro. Aqui vamos percorrendo um caminho que reflete novos ares. A ideia era democratizar ao máximo tudo que fosse bonito, a bom preço, para todos. Mas, afinal, quais as diferenças entre art nouveau e art deco, todos sempre se perguntam, pois há muitas. Mas, sejamos francos, até mesmo os entendidos no assunto às vezes se confundem. Portanto, o que vale mesmo é olhar, gostar e preservar. Porque, como bem disse Márcio Reuter, quem conhece ama e quem ama preserva. Cristina, eu não tinha visto a reportagem, mas que bom que você entrevistou o Reuter pelo seguinte, a manutenção, o cuidado das peças, né? São de colecionadores individuais, né? É, esse basicamente é de um único colecionador. Ah, de um único. Então, ele foi juntando ali e hoje, então, está tudo reunido. É muito bonito. Agora, depois eu fiquei assim, gente, vamos tentar organizar historicamente a coisa. Então, art nouveau, arte nova, porque começou o século e estava o pessoal todo entusiasmado. A gente pode falar que vai de 1900 até a Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, 1918. Início do século XX. Tudo século XX. Aí, depois, o deco vai de 20, aí vai até 39. Mas o Márcio está falando, claro que não acontece assim, agora, a partir de hoje, o pessoal acabou um e começou outro. Não, as coisas vão se entrelaçando, né? E quando você vê, você pode estar ao mesmo tempo as duas artes de cor e nouveau se convivendo em harmonia. E duas décadas luminosas, né? 20, 30, duas décadas, apesar das guerras por aí, foram maravilhosas.